Música É um evento que na realidade vem marcar o curso de psicologia. A nona edição do congresso e esse ano foi o congresso, o primeiro congresso regional, a nona edição do congresso local. Isso nos deixa muito satisfeitos na realidade, porque agrega não só para os nossos alunos, mas para todos os profissionais da área da psicologia e áreas afís. Eu vou mostrar como a ciência tem se desenvolvido e qual o lugar das humanidades nesse mundo, de tanta tecnologia nova, de tanta inteligência artificial, de tanta coisa nova, e o que é humano não pode ficar esquecido. E de trazer o melhor que se tem para que sejam futuros profissionais, em um momento tão difícil do país, em que a educação está sendo maltratada, encontrar a vitalidade deste centro é algo fantástico. Música Música Música